Tulinho, como é ter um pai na fazenda? E subcelebridades? Tipo, filho de jogador de futebol. Aí depende de mim. Se eu vou estragar essa aqui, você vai deixar bonita essa. Já comecei fazendo merda. Vai apertar isso na minha cara, mano. Tulinho, pra você, quem é o melhor jogador do YouTube? A gente terá uma pista aqui, velho. Que agonia, tem que pintar esse trem aqui logo, ó. Tulinho, nesses sites, nesses Instagrams de fofoca, há boatos de que você estaria, talvez, ficando apaixonadinho. Salve, salve. Eu sou o Naka. Aqui é o que a gente faz custom. E esse Naka Convida é com... Cheguei, Naka. Tulinho. Como você tá, meu irmão? Beleza? Pra galera que não te conhece, a gente vai te apresentar direitinho. Então, vamos agora. Quem é o Tulinho? Bora. Tulinho, quem é o Tulinho? Quem é você? Quem sou eu? Sou o Tulinho, tenho 25 anos, natural de Goiânia, Goiás. Mas o Vale de São Paulo já faz uns 7, 8 anos. Eu tenho um canal de futebol no YouTube, faço desafios. E eu sou o filho do Tulinho Maravilha. Só isso, quem sou eu é eu. Prazer. Não sei se você lembra, mas já tive um talk show, entrevistei pessoas famosas, você foi uma delas, inclusive. Mas eu não sou famoso. Eu sou seu amigo, é isso que importa, né? Você é meu amigo. É isso que importa, obrigado. E subcelebridades? Tipo, filho de jogador de futebol. Sim, relaxou legal. A gente fazia aquelas perguntas das caixinhas. E como você sabe, tive que trazer isso de volta, porque isso era muito legal. Então, Tulinho, vamos agora pra Respondendo a Galera. Tulinho, como que você começou no YouTube? Foi quando eu fiquei sem clube. E aí eu fiz um vídeo, o Cosselo me chamou pra gravar. Aí deu super certo. E aí ele falou pra mim, pô, faz um canal, mano. Você joga bem, você fala bem. E aí foi. Tô cinco anos na internet já. Eu achava que era um hobby. Aí do nada começou a virar as paradas. Hoje em dia é minha profissão, eu sou muito feliz no que eu faço. E se inscreva no meu canal, que tá na descrição, hein? Tulinho Oficial. Então bora customizar, Tulinho. Quem tá falando isso? Tulinho, já que a galera sabe quem você é... Primeiro, a gente é muito amigo. Só que você nunca chegou a customizar comigo. Você já participou ali de algumas coisinhas... A gente fez uma live só. Então agora você vai customizar uma parada que você usa. E o que eu acho, na minha visão, que o que você mais usa é a sua chuteira. Sim, senhor. Já tô até com saudade dela. Tá aqui sua chuteira. Pra quem não sabe, é uma adamant da ombro. Me fala, você gosta dela? Gosto. Por que você gosta dela? Pô, porque eu gravei o vídeo com o Rony, com ela. Logo no anúncio dele. Porque eu sou palmeirense pra caramba e também tem um pra mim. Foi, nossa, massa demais a ombro. Aí depende de mim. Se eu vou estragar essa aqui, você vai deixar bonita essa. Vai, bora. Vamos. Então fechou. Então assim, a gente só vai fazer isso daqui quando você aprender. Então você vai fazer algumas etapas pra você aprender. Porque a gente vai fazer essa chuteira de spray. Nunca usei um spray na minha vida. Eu acredito que vai ficar muito da hora. Eu acho que eu já vou estragar essa aí, mano. O que é isso? Se der certo, ficou bonita? Beleza, minha e eu fiz vários golaços também. Fiz a gola de esquerda, totalmente seu, mano. Então agora a gente vai pra escola de custom. O que é a escola de custom? Eu tô até curioso, vai. Você tem uma tela e aí você vai pegar o spray e fazer o que você quiser nela. Com o Victor, a gente usou só posca. Então ele fez um quadro. Que é aquele. Ele fez isso? Au. Caralho, é na cama. Aí, ó. Já comecei fazendo merda. Vai apertar isso na minha cara, mano. Não, não, não é aqui não, não é aqui não, né? Então agora a gente vai lá pra cima pra poder mexer com o spray. Porque vocês sabem, não pode mexer com o spray em lugar fechado. Tuini, você já queria meter o spray aqui. Já, já ia errar. Então bora, bora lá pra cima. Mas rapidão, mano. Eu vou precisar de energia, velho. Eu vou pegar uma Red Bullzinha que eu já tava com muita vontade. Eu já tava olhando desde quando eu cheguei. Eu vou nem falar um negócio, Toninho. Tinho, ó, se tem um tropical aqui, já ia falar. Me via com um gizinho. Toninho, eu já vou falar um negócio pra você. Eu dou uma ostentada nessa geladeira. Porque é legal, cara. Toninho, é o seguinte. Aqui a gente tem um bico só. Tem vários bicos maiores, menores e tal. E aí o que a gente faz? Aí você faz um teste na caixa e depois faz no quadro. Quanto mais perto, mais fino o traço. Então se eu tiver médio aqui. E quanto mais de longe, ó, demora mais pra preencher, mas fica maior. Certo? Certo. Quer fazer um teste? Bora, mano. Vai. Que me lembra o bagulho do GTA, tá ligado? Fazer uma torra. Ah, fiz um três, vai. Era fazer um cinto, não sei porquê. Mas é isso. Deu pra conseguir entender mais ou menos o que é o spray, né? Mais ou menos, mas... Sim, mas tudo bem. Dá pra se virar, dá pra se virar. Eu acho que agora a gente pode pegar o quadro pra gente fazer a parte do quadro, certo? Demorou, bora. Agora, Tulinho, você tem um spray e uma cor. Você pode fazer o que você quiser aqui, pode passar por cima, porra. Agora eu vou fazer cagada. Parece que eu assassinei alguém, velho. Olha essa cor. Teste terapia isso aqui, velho. Que agonia, tem que pintar esse trem aqui logo, ó. Ai, já ficou forte, ó. Já fiz merda, ó. Não. Dá pra corrigir, não dá? Não, a questão é uma arte. Você que faz. Agora, se você quiser fazer... Bem, arte abstrata só eu vou entender, tá bom? Sempre que você for começar uma reta, você tem que começar da onde é o começo da... Ninguém mandou você botar a mão. É isso, mal menos. É isso? É. Esse é seu quadro? Não, mas calma lá, eu ia fazer mais alguma coisinha. Não, pode, pode. O que você quer fazer? Pô, mas aí tem um preto aí, não? Só pra ver, um branquinho. Eu acho que a gente poderia fazer o quê? Deixa secar esse aqui, quando secar, você usa a posca, que aí você também aprende ali como usar a posca, demorou? Pessoal, o que vocês acharam? Uma merda. Uma merda. Agora, voltamos aqui para terminar. Isso aqui. O Liringa esteve aqui. Eu vou me autografar, falar que eu sou o dono dessa arte. Mostra para nós, Turinho, como ficou. Mano, eu faço um texto assim, quando eu vou escrever de forma bonitinho. Fiz, ó, retinho, não sei se o pessoal aprendeu assim na escola. Entendi aquele tezinho bonitinho, não foi aquele meu de autógrafo, que é diferente. Tranquilinho. Tem cada pessoa que vem aqui, escreve aí, ó. O negócio inteiro. Só vou mostrar, alegre, feliz. A gente tá fazendo esse vídeo pra vocês aí, deixa o like, hein? Se não deixar o like, eu vou ficar bem do triste, tá? Então, Turinho, aprendeu a usar o spray assim, mais ou menos? Mais ou menos, né? De rapidinho, deu pra... Antes da gente fazer sua chuteira, você tem que ter a prova final pra saber se você vai passar de ano ou não. Pode até ficar de recuperação. Eu sou aqui de recuperação, mano. O seu, como tem tudo a ver com questão de chuteira e tal, eu vou escolher uma coisa que são objetos diferentes e você pode pegar o spray, se quiser pintar um de uma cor, outro de outro, fazer o que você quiser. Esse aqui, aquilo que você tá lá, dando entrevista coletiva. Dá uma entrevista coletiva aí, Turinho. Então, essa questão aqui que eu fiz, ficou bonita, tô me sentindo realmente um jogador de futebol. Então, a gente vai pegar esse aqui que é branquinho também. Nossa, um cavalo, mano. E a gente coloca ele assim. Olha como fica legal. Fez um negócio legal aqui, a gente faz o chuteiro. Fechou. Bora. Caraca, hein? É isso. Que probleminha que você me colocou, hein? Acho que foi. Turinho, você passou por todas as etapas e agora é a grande prova final. Nossa. Na escola, assim, você ia bem na prova final? Tirava o necessário pra passar de ano, mano. Então, ali, na média. É, pô. Ficar bem engano, mas passava. Então, o importante é isso. Ficar bem engano, mas passar. Pra gente poder fazer sua chuteira, certo? Certo. Então, é o seguinte. Você tem todas essas cores, você escolhe uma cor, trabalha alguma coisa, quiser misturar a cor, e aí, tá com você. Quando você acabar, ok, você tem 10 minutos, certo? 10 minutos? Isso. Demorou. Tá, mano. Vamos ver esse cavalinho aí. Vou sair aqui. Vou sair aqui. Vou sair verde pra ficar igual o Parmeira. Pode botar aí, mano, sempre pra rodar. Ô, tem uma dúvida aqui, velho. Me ajuda aí, na moral. Agora é sério. Vem cá, me ajuda. Só pra não fazer merda, Fábio. Esse branquinho aqui, se eu botar pertinho aqui vai estourar igual os outros, não é? Isso, isso. Eu quero, tipo, porque tá me dando agonia esse branquinho ali, ó. Você não quer que pegue no verde? Certo. Você vem pra cá aqui, ó, dá uma olhada. Faz só um pouquinho. É, tipo, bem? É. Eu aproveito que você tá fazendo aqui, só eu dar uns acertos aqui, pra deixar tudo amarelo ali mesmo, sabe? Porque eu quero só o cabelo dele amarelo. Ah, orelhinho tem que ser amarelo também. Aí agora, tipo, você vai no verde, é onde tem que ser verde. Só não faz cagada, ah. Difícil. Ah, mas ficou maneirinho, velho. Eu queria essas bolinhas. É isso, velho. Eu acho que deu bom. Esse aqui, ó. Bem do branquinho, hein, galera? Fechou? Ah, o cavalinho foi ok, mano. Tá, então vamos deixar ele aqui no cantinho. E aí agora você tem a missão de fazer a base do cavalo. Você escreveu a télice. Vou colocar, é, vou botar uma coisa minha aí. Isso aqui vai pra minha casa ou vai ficar aí? Se eu ficasse na minha casa, eu coloco um bagulho meu. De como vai ficar no seu estúdio. Vou tentar reproduzir a sua... Ficou muito grande. Vou criar uma logo diferente. Botar um K, porque, tá ligado? O espaço ficou grande mais do que eu imaginava. Horrível esse K. Ah, mano, eu vou passar por cima. Sorry. Passei por cima. Mudança de planos. Vamos pro básico, ó. Não vai inventar a moda, Tu, Huberto. Dá pra ver que eu sou bem do clubista. Eu só uso o verde, já viu? É aqui, na roupa. É, né? É muito verde. É um palmeirense zaço. Aqui, né? Tudo que é mais fácil. Parecendo bem ideia isso aqui, velho. Preto com verde aqui, uai. Tá bom. Ó, já faz umas gotinhas. Tenta fazer assim, ó. Como que faz a gotinha? Ó, bem devagar. Tipo assim, ó. Coisinho. Peraí que tá molhado. É, coloca aí, coloca aí. Só pra ver, ó. É. Ó. Ah, Tulinho. Tá bom pro cenário, eu acho. Bem assim, a professora ajudando, que eu sou um bom aluno, gente. E boa, entendeu? Tulinho, pra você. Quem é o melhor jogador do YouTube? Victor Loh, meu irmão, jogar muita bola. Esse é o mais completo. E quem é seu preferidinho? Victor Loh ou Kai Loh? Ou Owen? Trinca forte. Vou de Victor. Porque, mano, é... Vive muito comigo. Caramba, amo todos. Os três. Mas o Victor tá um passinho à frente de vocês. Bom, já fitamos a chuteira, que vocês já viram em várias customs como é que faz. Então eu vou fazer esse pé. E o Tulinho, como ele já prendeu de spray, faz esse pé dele aí. Aproveitar aqui, ó. Dá uma disfarçadinha, tanto que ela tá desgastadinha. Se você quiser deixar o logo assim também, você pode deixar. É, mas ali, ó. Meu toque, entendeu? Tá bem esse lugarzinho aqui, ó. É que é interessante, tá tudo da cor que eu queria mesmo. Só tem o meu toquinho. Quer uma ajuda? Com toda certeza. Acho que agora, ó, deu pra ver, ó. Tá dando pra ver tudo, os negocinhos. Sim, tal. Tô, Tulinho. Se a chuteira pega embaixo, ó. Eu vou. Bom, agora, voltar pro estúdio e ver como é que ficou o resultado final. Bora? Vamos ver como ficou a chuteira? Coloca o nóis aí. Joga a chuteira, DJ. Toma. Que é a sua. Sim. Certo. O que eu vou fazer, Tulinho? Como o meu tem menos fita, eu vou tirar primeiro pra te ensinar. Demorou. Então aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou tirar primeiro da onde a gente sabe que tem as fitas aqui. Por isso tem que tirar com muito... Olha. Maneiríssimo já. Olha já a diferença que fica. Com tudo. Agora vamos tirar a sola pra gente ver como é que tá, né? Caralho, mas ficou muito foda mesmo, hein? Surpreso. Quanto o pessoal tá assistindo esse vídeo, hein, cara? Curti, hein? Mas... Não finalizamos. Isso. Agora falta o cadarço. Só que antes da gente mostrar o cadarço, a gente tem um recado muito importante. Rapaziada, ó, deixa o seu like, se inscreve aí, que é muito importante. Ativa o sininho, ó. Se você deixar o like, o YouTube vai entender. Nossa, o rapaziada tá gostando muito desse vídeo. Então eu vou, ó, entrega o conteúdo, entrega o conteúdo e toma esse conteúdo quentinho aqui pra vocês. E outra, eu vou testar essa chuteira aqui lá no meu canal. Aproveitar que o São Paulo tá chovendo, tá tudo. Quero testar de fato, ver se vai sair isso aqui ou não. Tulinho, é... Nesses sites, nesses Instagram de fofoca, há boatos de que você estaria talvez ficando apaixonadinho. É mentira, tô tranquilo, focado no meu trabalho. Não jogo vôlei mais não, já passou. Então não tem ninguém ocupando o seu coração nesse momento? Não, só meu trabalho e minha copa. Tulinho, você fez uma copa. Primeiro, parabéns. Muito obrigado. Próxima fazer no Natal, quero o senhor lá, hein. Seguinte, Tulinho, eu quero que você falasse como foi fazer a sua copa. Mano, minha copa foi massa demais. Era um projeto que eu já queria tirar do papel. Graças a Deus, saiu do jeito que eu pensei ali pra ser o primeiro. demais na minha cidade e tal. Confiante pra poder agora rodar o Brasil. Você aí, ó, chama a Copa Tulinho lá pra sua cidade. Tulinho. Como é ter um pai na fazenda? Nossa, um pouco agoniante, pra ser bem no sincero, hein. Perdi a prova, não fazia nada, ficava tranquilo. Eu falava, mano, pai, atipar, mas pior que é o jeito dele mesmo. Aí ficava tranquilão, porque ele não mudou nada. Ele só foi lá, mostrou pra pessoal quem é o Tulinho Maravilha. O cara sossegadão, tranquilão, gostoso, forte para um caramba. Pai, passa o treino pra mim. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma